Santa, ela se faz de santa Louca pra mim acreditar Só que hoje não vai rolar Tantas, por aí tem tantas Com essas mesma manha Mas só você que fez viciar Um doce mel, joga que joga Intensidade na foda e ela vem Toda cheirosa, planta com a mente maldosa A sonhada e calma, vive outro tipo de prazer E roubou minha alma, com seu jeito de descer, descer Mas não esconde que tu quer, se tu quer tá terno Vem que vem meu bem Posturada 100% mulher, hoje a Barbie me confunde com quem? Quem é você, que atribula minha mente e some, né? Cansou de dizer, que o meu jeito cachorro te faz mulher Quem é você, que atribula minha mente e some, né? Cansou de dizer, que o meu jeito cachorro te faz mulher Santa, ela se faz de santa Louca pra mim acreditar Só que hoje não vai rolar Tantas, por aí tem tantas Com essas mesma manha Mas só você que fez viciar Um doce mel, joga que joga Intensidade na foda e ela vem Toda cheirosa, planta com a mente maldosa A sonhada e calma, vive outro tipo de prazer E roubou minha alma, com seu jeito de descer, descer Mas não esconde que tu quer, se tu quer tá terno Vem que vem meu bem Posturada 100% mulher, hoje a Barbie me confunde com quem? Quem é você, que atribula minha mente e some, né? Cansou de dizer, que o meu jeito cachorro te faz mulher Quem é você, que atribula minha mente e some, né? Cansou de dizer, que o meu jeito cachorro te faz mulher Santa, ela se faz de santa Louca pra mim acreditar Só que hoje não vai rolar Tantas, por aí tem tantas Com essas mesma manha Mas só você que fez viciar Santa, ela se faz de santa Louca pra mim acreditar Só que hoje não vai rolar Tantas, por aí tem tantas Com essas mesma manha Mas só você que fez viciar Tantas, mas só você que fez viciar